Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda lembrancinha de Natal super fácil, rápida e barata. Se vocês querem aprender, fique ligadinho comigo. E ó, na descrição do vídeo eu vou deixar o lindios da maratona de Natal que eu tô fazendo, hein? Vai lá e deixa seu comentário nos vídeos também. Primeiro nós vamos começar, gente, fazendo uns pontilhozinhos aqui, ó, em volta. Então eles vão ficar assim, ó, os pontinhos em volta. Agora vamos começar a colar. Então tem que ter um espaço pra colar o bloquinho e colar o alça. Ó, tá vendo aqui, ó, as duas partes aqui ficarem soltas. Tchau. 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 O urinho dele ficar mais real, né? Então, pessoal, depois de pronto ele vai ficar assim. É só colocar na geladeira, ó. Pra poder enfeitar. E você tem um bloquinho de notas, né? Pra notar alguma coisa. Se vocês gostaram do vídeo, comente. Deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. E se inscreva no meu canal, tá bom, gente? Beijinhos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho